No interior de São Paulo, um professor universitário foi demitido após ser acusado de assédio sexual. O professor Marcelo Magalhães Bulhões dava aula na Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, em Bauru. Ele foi acusado de enviar mensagens com teor sexual para alunas da instituição. Cartazes foram colados nas paredes da instituição com prints da conversa. Um processo administrativo disciplinar sobre o caso foi finalizado e culminou com a demissão confirmada com publicação feita nesta quinta-feira no Diário Oficial do Estado. Em julho de 2022, Marcelo Bulhões já havia sido acusado de importunação sexual por três alunas do curso de relações públicas, que chegaram a registrar um boletim de ocorrência contra o professor. Um inquérito policial também foi aberto contra o professor e segue com a investigação pela Delegacia de Defesa da Mulher em Bauru. O docente ainda não se manifestou sobre a punição. O docente ainda não se manifestou sobre a punição.